Salve, salve galera! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vamos aqui seguindo com a atualização semanal e essa semana finalmente nós temos aí os legendes, tá? Como está aqui na notificação, vocês podem ver aqui, ó. Finalmente os jogadores lendários estão chegando esta semana ao MyClub. Empresário especial, The5Legendes, podem contratar qualquer um das 5 lendas. Outro agente especial, The5Legendes, Heritage, não entendi o que é isso aqui. Pode contratar jogadores de seleções ou clubes que esses 5 jogadores lendários costumavam defender. Bom, ao que parece é somente os 5, tá? Para quem tinha alguma esperança que fosse mais, como eu também, tá? Então nós temos aí apenas 5. Prêmios da Copa do Desafio Online são, obviamente, The5Legendes. Então nós teremos aí já de cara, ela já confirmou que poderemos adquirir um empresário através do Copa do Desafio Online para fazer uma contratação. Aproveita a oportunidade para fazer uma contratação para um lendário do seu time. Não, empresário especial, ali, podem ver que tem o número 1, ó. Empresário especial que pode contratar qualquer um das 5 lendas. E tem um asterisco, limite de 1 para cada usuário. Ou seja, então, no empresário especial, ao que parece, teremos 1 para contratar e 1, eu não sei se esse 1 está relacionado ao Copa do Desafio Online, né? Ou vai ter 1 separado só para ele e acabou, né? É, informa que esse período vai estar até do dia 17 ao dia 7 do 1. Caraca, bem, isso é isso mesmo? 17 do 12 até o dia 7 do 1. Será que isso está errado? 17 do 7 a 7 do 1. Gente, é 20 dias, pelo menos aí. Com o mais, né, que 20 dias. Estranho isso. Pode ser mudado por conta da manutenção. Bom, e 2, ali, né, empresário especial que pode contratar jogador de seleção do Clube 5 lendas. Períodos. Ah, agora eu entendi. Esse aqui, que acho que é somente 1, vai estar disponível até janeiro. E esse aqui é 1 semana. Ah, então segue normalmente. Então, ao que parece, é padrão. Padrão, é normal. Através do menu contrato, 0 especial, você pode consultar a lista de jogadores disponíveis. Beleza, então vamos ver como isso aí é na prática realmente e como poderemos ganhar este empresário. Bom, gente, já no MyClub, tá, vocês vão vir aqui no menu Copa do Desafio Online. Assim que carregar a lista de competições, vai ter aqui, ó, vencedores entre vencedores. Assim que carregar o panel de competição, vocês irão ver aqui, ó, que terá que concluir 3 partidas contra players, tá, sem nenhum requisito para participar. Então, coloca o seu melhor time, sua melhor formação, conseguindo ser campeão, vocês viram 3 especiais agentes, tá, bom? Vamos agora lá para o menu contrato. Bom, gente, já no menu contrato, vocês podem ver que temos aqui o empresário especial, tá, já com a fotinha dos legentes. Abrindo ela, tá, vocês terão aqui 2, 2 itens aqui, 2 empresários, tá. O primeiro é o normal, tá, que vocês ganham também através da Copa do Desafio Online, eu não joguei ainda, já aparece aqui para vocês, tá. Apertando o triângulo, vocês vão ver a lista de alvos, é cerca de 200, é 253 jogadores. Então, a Konami liberou aí os 5 empresários, ou melhor, os 5 legendes no meio da lista de jogadores, tá, que temos o bola preta. Vocês podem ver aqui que o Roberto Baggio, tá, está aqui, ó, vocês podem ver as qualificações dele aí, as habilidades, ó, bem em alta, tá. Vamos ver aqui em comparação ao Messi, ó, ó, é bem próxima, tá, tem muitas habilidades, inclusive, melhores que a dele. Vamos ver aqui se conseguimos achar mais algum aqui, por exemplo, o Roberto Carlos, né, o Carlos acho que é 87, ele tá aqui, ó. Também, ó, podem ver. Tinha uma dúvida contra isso, né, que saiu umas fotos informando que ele teria um chute de 75, e a força do chute ali, eles podem ver que tá 98, então já tá confirmado, tá. Então, ele tem o, é, a força do chute bem alta aí, como antigamente, o efeito também, ó, tá, explosão, tá, beleza. E o outro, tá, contrata apenas os 5, tá, que é 100%, tá, que vocês terão aí, a Konami, naquele informe que ela listou ali no início do vídeo, eu mostrei que só apenas teria uma contratação, então, é, é apenas esses aqui, né, como foi informado, tá, é, então, não é tão difícil sendo 5 jogadores aí, é claro que só pegar é um, pra mim, interessante é o Oliver Kahn e o Roberto Carlos, eu conseguindo pegar um dos dois, tá, pra mim, já é de boa, tá, gente. Então, é isso aí, um vídeo rápido, espero que vocês tenham gostado, conto sempre com o seu like, fica, fica atento aí, que eu vou fazer um bom opening referente a este empresário, tá bom, é, que foi lançado aí nessa atualização, tá bom, é, um abração aí, até a próxima aí com mais um vídeo, valeu!